Vou mostrar pra vocês agora o canteirinho que eu estou fazendo aqui ó Como que eu vou plantar o repolho roxo e o repolho verde Deixar ele bem decorado E vou plantar também, vocês vão ver eu plantando Eu plantando alho poró Nesse canteirinho aqui eu vou plantar alho poró E vou plantar as duas qualidades de repolho Veja aqui ó Aqui eu tenho repolho verde E eu tenho repolho roxo Aí eu vou plantar um sim, um sim e um não Um sim e um não Pra o canteiro ficar bem decorado Primeiro vou usar o roxo O repolho roxo Agora eu venho com o repolho verde Aí na hora que eles crescer Vai ficar o canteiro bem decorado Agora eu venho com o roxo de novo E aí Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar lindo, 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 lindo Vocês entenderam? Vai ficar muito lindo o meu canteiro Depois vocês vão ver O alho poró O alho poró Eita Bagunça só aqui Plantei o roxo Agora eu venho com o verde Agora eu venho com o verde Gente o canteiro fica lindo Uma vez eu fiz isso Ficou uma maravilha Fica bem decorado Fica bem decorado Agora eu venho com o verde Canteirinho de Aqui é um canteirinho de 40 por 5 A distância de 30 centímetros Uma distância de 30 centímetros de um De um para o outro Um para o outro Daqui a uns Daqui a uns dois meses Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar isso aqui Olha o tanto de coisa que eu tenho pra plantar Ficou muito pra fora As mudinhas tão bonitas Gente, olha Olha As mudinhas de giló Vem com o verde Agora uma roxa Outra verde Isso é mais Seu jardim tem que ficar lindo Decorado Além de ser gostoso Plantar Mas Sempre tem que estar decorado Porque quem que não gosta de mostrar Sua plantação Sua plantação Seu jardim Quem que não gosta de mostrar E até você mesmo faz com carinho Até você mesmo acaba Acaba gostando Acaba Acaba Eu Eu costumo dizer que eu Eu mesmo namoro a minha Eu mesmo namoro a minha A minha horta Eu planto por mim mesmo Eu planto porque eu amo plantar mesmo Eu adoro Eu adoro ver a A planta desenvolver Eu sou apaixonado por isso aqui Minha paixão é ver a planta desenvolver Eu plantar e dar fruto Eu fico maior Aí sobe o alto astral Eu recebo uma energia boa Com isso Me vem uma energia positiva Isso é espiritualmente né A planta me traz alegria A plantação As vezes eu planto coisas que eu nem As vezes eu planto uma coisa que eu nem gosto Mas Eu acho bonito O que eu acho que Eu sou um tipo de uma pessoa que eu Eu gosto de plantar coisa difícil de nascer Difícil de cultivar Eu Por que que eu falo que eu gosto de plantar coisa difícil Que eu Eu tenho uma hidroponia Eu tenho uma hidroponia Eu montei uma hidroponia Eu tenho 11 tipos Plantei 11 tipos de De hortaliças Por incrível que pareça Tudo que falaram que era difícil cultivar Eu peguei e cultivei na água Agora aqui É o alho poró O alho poró Você pode plantar 4 a 5 dedos assim ó De distância Não precisa ser muito Não precisa ser muito longe não Abasta uma mão assim ó Um pouquinho desse aqui ó Custou 10 reais Aqui tá mó caro O alho poró Uma bandejinha dessa com 20 10 reais É muito caro Muito caro uma bandejinha dessa aqui Por Por 20 reais ó Eles meteram a faca Tá até longe O substrato que eles usam ó Maior porcaria ó Ó Ó Eles usam o pior substrato que tem ó Isso aqui Esse substrato que ele usa Nem é substrato É Serragem Ó Isso aqui é tudo serragem ó Sabe o que aconteceu? Eu peguei E Eles trocaram o substrato Por serragem Na hora que eu coloquei Meus canos na hidroponia Soltou tudo isso aqui ó Aí elas caíram dentro do cano Eu perdi toda a produção Não consegui levantar Aí fiz reclamação pra eles Aí parei de comprar Porque o substrato O substrato Bom Ele não disfarela assim ó Ó Aí entope os canos E ele acaba soltando E a planta cai no cano E não consegue mais levantar Ele faz isso pra economizar dinheiro Usando esse sub Esse aqui é serragem Serragem Aí eles economizam dinheiro Com substrato Substrato é caro Aí a gente que vai plantar Toma prejuízo Vocês entenderam? E aqui ó Ó Aqui ó Uma mão assim ó Uma mão aqui Essa parte aqui ó Pra você plantar o alho poró Pra você plantar o alho poró Alho poró Não pode ser muito longe Eu já tenho um canteirinho ali Plantei muito longe E é isso aí gente E é isso aí gente Vocês gostaram? Vocês deixam um joinha aí Ajuda a nós Incentiva a nós Trabalhar Ensinar Aprender mais também Todo mundo tem que aprender Cada vez mais ó Ó E é isso aí ó Meu canteirinho E quando tiver bonito Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Quando tiver bem bonito Eu quero mostrar pra vocês Fui Fica com Deus Até a próxima Tchau